Tamo aqui, sualador tudo na geladeira Eu só queria saber se tu lembrar da minha ex te chamando de quenga Eu te defendendo dizendo que não, ela quis o que tu largou de mão Eu só queria saber se tu lembrar da minha ex te chamando de quenga Eu te defendendo dizendo que não, ela quis o que tu largou de mão Prozês não chora né, eu te aconselho tomar uma no bar do seu Zé Prozês não chora né, eu te aconselho tomar uma no bar do seu Zé